Gente, o novo levantamento sobre o preço do churrasco em Joinville. O Procon mostrou, inclusive, variação, Lucas, de mais de 500% em alguns produtos. Uau, é bastante coisa, né? Vale pesquisar. Isabela Corrêa está chegando para contar quais são os alimentos que estão no topo da lista dos mais caros. E aí, Isabela? Olha, Lucas e Marta, eu estou rindo de alegria, tá? Por causa que nessa pesquisa, além desses valores caros, tem também os mais baratos. E entre eles, tem a picanha no churrasco, tá? Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Eu vou começar, então, falando sobre a cesta básica, né? Porque essa pesquisa, ela foi, então, divulgada pelo Procon, nesse final de semana. Levou em relação a uma pesquisa que foi feita um levantamento entre o dia 1º e o dia 2º deste mês de junho. E foi feito, então, um levantamento de 41 produtos em 14 estabelecimentos. O preço médio da cesta básica aí caiu 1,67% em relação ao mês de maio. Na média, a cesta básica caiu, então, para o preço de R$ 303,00 para R$ 298,00. E o menor preço que foi encontrado desse mesmo segmento foi em um mercado com valor aí de R$ 182,00. Os produtos que tiveram quedas aí que vale para a questão das verdureiras, então, tivemos cenoura, óleo de soja e também salsicha. Produtos com alta nesse mês, vinagre, maçã nacional e também absorvente. Agora, vamos falar sobre churrasco que eu falei lá no início, né, porque tivemos aumento de algumas carnes, mas também redução. Para quem gosta de uma picanha, carne gostosa, eu confesso que gosto. Teve uma redução bem significativa de mais de 13%, então, neste mês. No entanto, para outras carnes de churrasco, a variação pode chegar em até 200% de mercado para mercado. O menor preço do quilo foi encontrado a R$ 39,30, mas o maior chegou a R$ 119,90. Nós tivemos aquelas carnes em alta, como o granito, cupim e até mesmo a carne moída, tá? Aumentou aí de quase 10%. E a variação para esses tipos de carne chegou em pouco mais aí de 500% de local para local. Então, aquela dica de sempre, né, se puderem, pesquisem antes de ir comprar, porque essa variação, ela é muito grande. E você pode estar comprando, então, picanha com precinho aí, ó, de quase R$ 40,00 ou até mesmo de mais de R$ 100,00. Fica a dica. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Isabela, por todo esse panorama que você tem.